Salmos 139 Senhor, Tu me sondas e me conheces Sabes quando me sento e quando me levanto De longe percebes os meus pensamentos Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso Todos os meus caminhos Te são bem conhecidos Antes mesmo que a palavra me chegue à língua Tu já conheces inteiramente, Senhor Tu me cercas por trás e pela frente E pões a Tua mão sobre mim Tal conhecimento é maravilhoso demais E está além do meu alcance É tão elevado que não posso atingir Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar Mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me sustentará Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobriram E que a luz tornará noite ao meu redor Verei que nem as trevas são escuras para Ti A noite brilhará como o dia Pois para Ti as trevas são luz Tu criaste o íntimo do meu ser E me teceste no ventre de minha mãe Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial E admirável Tuas obras são maravilhosas Disso tenho plena certeza Meus ossos não estavam escondidos de Ti Quando em secreto fui formado E entretecido como nas profundezas da terra Os Teus olhos viram o meu embrião Todos os dias determinados para mim Foram escritos no livro Antes de qualquer deles existir Como são preciosos para mim os Teus pensamentos Ó Deus, como é grande a soma deles Se eu os contasse Seria mais do que os grãos de areia Se terminasse de contá-los Eu ainda estaria contigo Quem dera matasses os ímpios Ó Deus Afastem-se de mim os assassinos Porque falam de Ti com maldade E em vão rebelam-se contra Ti Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra Ti Tenho poderes ódio e implacável Considere os inimigos meus Sonda-me, ó Deus E conhece meu coração Prova-me E conhece As minhas inquietações Vê Se em minha conduta Algo que Te ofende E dirija-me Pelo caminho eterno Senhor nosso Deus Nosso amado e poderoso Pai Entramos No propósito, meu Pai Da carta para Deus Nesses 40 dias, meu Pai Estaremos Fazendo esse Salmo 139 Estaremos orando Ele todos os dias Juntamente com essa oração, meu Pai Onde cada pessoa Meu Deus Onde cada amigo Cada amigo Cada senhor Cada senhora Estará escrevendo, meu Pai Nessa carta Tudo aquilo, meu Pai Que Ele quer Tudo aquilo que ela quer Que se concretize Na sua vida, meu Pai Ah, meu Deus De antemão, meu Pai Nós sabemos Como está escrito Nesse Salmo 139 Meu Pai Que mesmo antes de nós Escrevermos Os nossos pedidos Antes mesmo de pensar Meu Pai O senhor já sabe Meu Pai O que vai ser escrito O senhor sabe O que vai ser pedido Ah, meu Pai Mas mesmo assim Meu Pai Sabendo que o senhor Sabe todas as coisas Sabendo que o senhor Está em todos os lugares Ao mesmo tempo Meu Pai É preciso a gente Escrever, meu Pai Porque Isso dá legalidade No mundo espiritual Meu Pai Porque Igual já comentamos Para tudo, meu Pai Nessa terra Tem que ter Uma assinatura Tem que ter Um contrato Meu Pai Para a venda De um imóvel Para a compra De um imóvel Para aluguel De um imóvel Uma causa Na justiça Se a pessoa For fazer Uma cirurgia Com algum parente Ela tem que assinar Assumir no risco Da cirurgia Está ali o nome Os dados dela E ela tem que assinar Meu Pai Porque Da legalidade Meu Deus Da boa fé Então, meu Pai Às vezes A gente Meu Pai Nunca tentou Para isso Esse amigo Essa amiga Que tudo Para ter boa fé Para ter uma legalidade Tem que ter O nome Os dados E a sua assinatura Ali no documento Geralmente A pessoa Põe ali Os dados Da Da pessoa Contratante Põe os dados Do contratado E ali Coloca as clausas Que tem que ser Sim, assado Então Tudo especificado Meu Pai E no mundo espiritual Não é diferente Porque Se eu peço Que eu quero Meu filho mudado Da minha filha Como? Qual que é a mudança? O Senhor sabe Qual que é Mas eu tenho Que especificar Ela tem que especificar Ele tem que especificar Como Ele quer o filho A filha Como Ele e ela Que é o marido A esposa Então, meu Pai Essa pessoa Esse amigo Essa amiga Levanta essa carta Meu Pai Meu Deus Que os seus olhos Meu Pai E os seus ouvidos Meu Deus Vem estar Ouvindo a oração Dela Meu Pai Que os seus olhos Vem estar Atento Ao pedido A carta Meu Pai Que ela escreve Meu Pai Ah, meu Deus Eu só peço Meu Pai Que O que está escrito Nessa carta Meu Deus Venha se cumprir Na vida Na vida Desse amigo Dessa amiga Essa mãe Esse pai Que pede Pelos filhos Meu Deus Os filhos Que Estão envolvidos No mundo Das drogas Do alcoolismo Com más companhias Talvez o filho A filha Encontra-se Neste momento Longe De casa Longe Do seu lar Longe Dos seus pais Porque De um dia Para o outro Virou a cabeça E foi Para a situação De rua Usar drogas Talvez O filho A filha Nem se encontra Em casa Mas se encontra Num presídio Meu Deus Preso Por um delito Que cometeu Meu Pai E essa mãe Esse pai E ele se pergunta O que que eu fiz Aonde Foi que eu errei Para o meu filho Minha filha Meu neto Minha neta Ser assim Ser desse jeito Meu Deus Às vezes ele fica E ela fica Se queixando Perguntando Aonde foi Que errou Meu Pai Ah meu Deus Mas a gente sabe Que O mal O diabo Veio para matar Roubar E destruir Meu Pai Então meu Pai Que o Senhor Venha Ouvir A oração Que o Senhor Venha ver Meu Pai Cada palavra Cada pedido Meu Pai Dessa mãe Desse pai Desse avô Dessa avó Dessa esposa Que pede pelo marido O marido Que pede pela esposa Meu Pai Os dois já não se dão bem Dentro de casa É só briga Só discussões Meu Pai Só xingamentos Tá meu Pai Venha Ouvir a oração De cada um Meu Pai Venha Meu Deus No trabalho Meu Pai Dessa pessoa Aonde ele E ela Já não tem mais Felicidade De trabalhar Meu Deus Ele Ou ela acorda Meu Deus E já dá aquele desânimo Meu Pai De não querer trabalhar Meu Pai De não estar satisfeito Satisfeita E ainda Aquele Aquela Que Nenhum trabalho Meu Pai Está tendo Neste momento Meu Pai Está desempregado Desempregada Ah meu Pai Talvez As coisas Acabando dentro de casa Meu Pai Às vezes ele Ela tem a ajuda De algum colega Um parente Mas não tem sido Suficiente Para suprir Meu Pai É só necessidade Então abre as portas Meu Pai Do emprego Meu Deus E esse empresário Essa empresária Igual muitos Que atendemos Meu Pai Que Faliram Meu Deus Do nada A empresa Andava de vento Em polpa E de um dia Para o outro Perdeu tudo Meu Pai Muitos Estão fugidos Porque Os agiotas Estão atrás Meu Pai Muitos mudaram de cidade Porque Não aguentam Tamanha vergonha Meu Pai Tamanha humilhação De Ter tido Estado Meu Pai Lá em cima Um dia E hoje Se encontra Na miséria Na humilhação No nada Devemos funcionário Devendo bancos Agiotas Ah meu Pai Atende Meu Pai O pedido Que está escrito Nessa carta Porque serão Quarenta dias Meu Pai De intercessão Meu Pai Buscando Meu Pai A resposta Ah meu Deus Esse amigo Essa amiga Que se encontra Enfermo Talvez Está no hospital Ou talvez Até mesmo Em casa Acamado Ele Era que Andava pra cima E pra baixo Fazia Resolvia Suas coisas Ajudava também Outras pessoas E hoje Está impossibilitado Impossibilitada Por causa Dessa doença Meu Deus Que Aos olhos humanos Do médico É incurável Meu Pai Já foi desenganado Desenganada E a gente sabe Meu Pai Que O Senhor Meu Pai É um médico Dos médicos O Senhor Pode todas as coisas Meu Pai Então venha Meu Pai No corpo Na saúde No sangue Nos ossos De cada um Meu Pai E venha Restaurar Saúde Venha curar Venha libertar Meu Pai Ah meu Deus Abençoa também Meu Pai Esse amigo Essa amiga Meu Pai Que Tem um parente Tem um familiar Que está nos vícios Meu Pai Da bebida Do alcoolismo Meu Pai Ah meu Deus Dos jogos Ah meu Pai Livra Liberta Meu Pai Cada um Meu Deus Que está aqui Todo dia Acompanhando As orações Este canal Meu Deus Ah meu Pai Assim Meu Deus Como Ezequias Meu Pai Ele Mostrou Meu Pai A Ti Meu Pai A carta De afronta De Sena Que Libre Ah meu Deus E ali Ele expôs Meu Pai Tamanha humilhação Que ele sofreu Tamanha Afronta Ah meu Pai E o Senhor Meu Pai Foi lá E matou E matou Mais de 185 mil Meu Deus Então Que assim Seja na vida Dessa pessoa Todos os inimigos Meu Pai Que é os vícios Meu Pai Que é a falência O desemprego A miséria Ah meu Deus As doenças Meu Pai Ah meu Deus Tudo Meu Pai Todos esses inimigos Já caem Estão caindo por terra Neste momento Neste momento Todos os inimigos Dessa pessoa Meu Pai Que não é o vizinho Não é o patrão Não é o marido Não é a esposa Não é o filho Não é a filha Os inimigos deles Não são esses Meu Pai Mas são os problemas Que são impostos Na vida de cada um Meu Pai Então todos esses problemas Toda essa afronta Meu Pai Caia por terra agora Em nome de Jesus Meu Pai Nós determinamos Porque é no seu nome Meu Pai É no nome do Senhor Jesus O qual morreu naquela cruz Para que hoje Meu Pai Todos fossem livres Libertos Meu Pai É no nome de Jesus Que nós te pedimos Meu Deus Que cada pedido Meu Pai Nessa carta Venha ser atendido Meu Pai O Senhor disse Que aonde uma ou duas Pessoas estivesse Ali se aonde estaria Então meu Pai Somos milhares Aqui nesse canal Meu Pai Um só propósito Meu Pai E o Senhor Meu Pai Já desceu do céu Agora Neste momento Está atendendo o pedido De cada um De cada uma É o que eu te peço E te agradeço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E se você crer Meu amigo E minha amiga Diga graças a Deus Meus amigos Então a gente vai estar Nesse propósito Quarenta dias Vai estar aqui A oração Do Salmo Cento trinta e nove E logo após o Salmo Essa oração Que fizemos hoje E todo dia Você vai apresentar Sua carta Vai colocar Ela aí No seu celular Na sua TV Pode colocar também Um copo com água Tá Se você quiser Colocar o sal Alguma coisa Que você usa Fazer comida O açúcar Você vai fazer um café Que vai ser Um ponto de contato No seu familiar E aí você pode Pôr água no filtro Né Quem tem um filtro Aqui de barro Ou Põe uma garrafa E põe na geladeira Ou põe uma garrafinha Dessas de água mineral E quando Para fazer comida Você coloca um pouquinho Tá Na comida No arroz No feijão Na salada Pode colocar um azeite Também se você quiser Colocar aí Que Deus Ele já consagrou Já coloca no começo Do Salmo 139 Que ele já vai estar Sendo consagrado Junto com essa oração E vai ser um ponto de contato Sal na comida A água O azeite Tá bom Que Deus abençoa a todos Então vamos Quarenta dias A gente vai deixar Aqui programada Essa oração Os quarenta dias E Assim como Deus Ouviu Ezequias E Destruiu Sena Quilibre E todo Seu exército Assim vai ser Na sua vida São quarenta dias Já aqui O Salmo 139 Com a carta Para Deus Então não Perca Então não perca Esses quarenta dias Seja firme Seja persistente Seja insistente Porque o que bate Abre O que pede Recebe E assim vai ser Na sua vida Que todos Que crerem Diga amém E que Deus abençoe a todos Grandiosamente Tchau 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 Tchau